E aí, feras? Mais um vídeo aqui pro canal. Ó, acabei de sair do banho, tô toda arrumada. Ai, a porta vai bater. E eu vou dar banho no Heitor. Vou mostrar as coisinhas que eu já arrumei, a bolsa dele, a roupinha, vou dar banho. E daqui a pouco eu mostro como que ele ficou, o Rick, também. Eu vou mostrar meu look já já pra vocês. Vou mandar o Rick filmar certinho, tá bom? Que a gente tá indo pra cidade hoje. A gente vai resolver algumas coisas do carro. Tão querendo colocar isofilme no carro hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir ir lá. E lá na cidade, feras, tá tudo aberto. Todas as lojas abriram. Tá tudo normal os comércios. Então a gente tá indo lá resolver esses negócios. Vou correr dar banho no Heitor e arrumar ele, tá? O que que eu faço com esse nenê, gente? Que sai da banheira? Hã? E mexendo no rodinho. Pode, Heitor? Entra na banheira, hein? Permitido, velho. Seu Leonardo. Estou arrumando as coisinhas do Heitor aqui pra ele sair do banho e já vestir a roupinha. O Rick separou a roupinha. Ele escolheu esse shortinho. Que eu ganhei de uma seguidora, inclusive. Esse aqui também eu ganhei de uma seguidora. Então ele vai com esses dois. E vai com esse tênizinho aqui que é de uma loja, parceria minha. Vou deixar a loja aqui na descrição. Quando a criança anda, o teninho brilha, ó. Tá vendo? Quando a criança pisa o calcanhar aqui embaixo, o tênizinho brilha. Então ele vai com esse tênizinho. Eu já separei a bolsa do Heitor também, que foi de uma loja que eu recebi. Vou deixar a loja na descrição. Tá bom? Vou deixar tudo na descrição pra vocês. Ó, uma madeira do Heitor. Aqui dentro eu coloquei o leite em pó, do Zeva Má. Ele já almoçou. A gente já almoçou, mas ficou levando leite, né? Caso a gente demorar, ele é de fome, tem leite. Ó, leite. Aqui tem uma fralda de boca. Tem roupinha. Tem fralda normal. Tem lenço umedecido. Tem um brinquedinho. Esse que eu levo na bolsinha do Heitor. Olha que lindinha a bolsinha, gente. É muito linda. Onde eu vou, eu levo ela. É maravilhosa. Porque ela é de costas. Você coloca nas costas. É muito prática. Cabe muita coisa. Coloca o meu celular, dinheiro, tudo ali, gente. Ai, meu Deus do céu. Que pimpo, pimpo que ficou. Gente, olha esse neném mais lindo. Olha esse tênis. Que lindo esse sapato, meu Deus do céu. A mamãe tem que comprar meia pro Heitor. A meia do tá cabelo. E só tem essa de nova, gente. O resto é tudo velhinha e tá sem par. Eu tenho que comprar uns meia pro Heitor. Tá ficando pequena. Essa aí também tá ficando meio pequena. Ah, mas ele tá muito lindo com esse look. Pra quem quiser a camiseta, é da loja Charme de Ouro. Eu vou deixar na descrição, tá bom? A saia eu ganhei da minha cunhada. Então eu não tenho como eu marcar a loja pra vocês. Agora eu vou mostrar o look do meu amor. Amor, o Heitor Chico, baby. Olha o tênis também, gente. O tênis do Rick é o mesmo da loja do tênis do Heitor, tá? Os dois são da mesma loja. Olha que tênis bonito. É muito confortável, né, Bê? Gente, eu ia de tênis hoje. Só que eu esqueci lá na minha sogra. O tênis também é da mesma loja. Que eu filmei já pra vocês. É um rosa. Coisa mais linda do mundo. Só que eu esqueci lá na minha sogra. Daí por isso que eu tô indo de sapatilha mesmo. Vamos então, galera. Olha o nosso carrinho. Nosso carro é a coisa mais linda do mundo, gente. Nossa garagem nova. Olha aí nosso carrinho. A gente vai tentar pôr o seu filme hoje. Vamos ver se a gente consegue. Pera, estamos saindo aqui, ó, de casa. O Rick tá ali, o Heitorzinho lá atrás. Ó, o Isofilme vai ajudar bastante a não pegar soa no Heitor, tá vendo? O Rick colocou o Heitor no celular, tá, gente? Não pegou a telinha ainda. Enfim. Gente, a gente ganhou a nossa telinha. É de uma seguidora. Ela é lá de Portugal. E ela entrou em contato comigo. E ela e o esposo dela sentiram de dar pra gente a telinha. Que é o rádio multimídia. Que é uma telinha que ocupa tudo aqui. Que é tipo um radinho, sabe? Quer ir junto? Quer ir? E aí, esferas. Assim que chegar a telinha, eu vou filmar pra vocês. A gente ficou tão feliz, gente. Vocês não... Imagina a nossa felicidade. A gente não ia comprar tão cedo essa telinha. Porque tem tanta coisa pra gente fazer ainda. Tipo, o Isofilme. A gente ia colocar alarme. É... Que mais que a gente ia fazer mesmo, Ben? É... A capa do carro. A capa do banco. A capa do banco aqui, do carro aqui. Enfim, é bastante coisinha, sabe? Daí, por último, a gente ia comprar a telinha. E por fim, vai ser uma das primeiras coisas que a gente conquistou. Graças a essa seguidora que é lá de Portugal. Ela é o esposo dela. Tenho muito a agradecer a vocês. Eu soube a sua e muito, 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 muito. A gente ficou muito feliz. O Rick, então... Quando ele sobrou, ele pulou de alegria. Já contou pra todo mundo que ele ganhou a telinha. Chegamos na cidade, galera. Tá tudo aberto aqui, gente. Como eu tinha dito. Tudo voltou ao normal. O comércio, tudo... Igualzinho antes. Ó, o comércio tá aberto aqui. Mercado, lanchonete, autopeça. Ó, feras, eu tô em sacola de caixa de bombom. Ó, o Rick tá aqui. O Heitor tá chato. Pega um pouquinho de água lá. Pega. Tem aqui. Tem nossa. Cadê? Eu trouxe água. Ó, as caixas de bombom. Comprei. Comprei. Deixa eu pôr aqui no banco de trás. O Heitor tá chato. Tá com fome, Pinho, pô? Pra parar de desmamar. Ó, gente. Comprei as caixas de bombom. Pra galera. Pra de casa. E pra mim eu comprei o ovo. Tem lá em casa um mau certinho pra vocês, tá bom? Pera, deu certo. Compramos os chocolates. Agora a gente tá indo tentar colocar o isofilme no carro. Ver quanto tempo demora pra pôr. É isso. Vamos ir. Vamos indo, né, amor? Pôr o cinto. Vamos, bora. Veras, paramos aqui na loja do meu irmão. O Rick foi pegar ali as coisas que chegou. Chegou uma caixa ali pra mim. E é isso. Tamo esperando agora. Não deu pra gente pôr o isofilme no carro? O que que você quer? Não deu pra gente pôr o isofilme, gente? Porque o cara tá cheio de gente lá pra pôr. E ele falou que só terça-feira que vem pra pôr que tá muito lotado lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Feras Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto